A torcida do Taubaté é empolgante, a torcida do Taubaté é fiel. Você vê que a média de público aqui no estádio é uma média muito boa, que é uma das melhores do Campeonato Paulista da Divisão. Inclusive no acesso que a gente conseguiu esse ano lá em Barretos, você vê da distância que é de Taubaté a Barretos, tinha torcedor lá. Então o pessoal é fiel ao clube. O maior amor da minha vida, o Taubaté para mim é tudo, tudo mesmo. O pessoal até me conhece aqui por pagar algumas promessas inusitadas, que eu já fui a pé para a parecida, já atravessei inúmeras vezes o campo aqui de joelho, mais ou menos por aí. Que nem agora, com o acesso do time, a gente estava lá em Barretos quinta-feira, a gente subiu e o presidente do clube convidou a gente para poder jantar com os jogadores. A gente jantou com os jogadores, os jogadores gritando burrão e ô junto com a gente. Isso não paga nada, isso paga tudo. Todo sofrimento que a gente passa nessas divisões paga tudo, paga tudo pelo burrão. O que é que é que é que é que é a luta da executar? É emoção de gostar do esporte, de gostar da cidade, de torcer pelo time, pela vibração, pelo evento que se torna vindo um jogo. A diversão é muito gostosa, é muito divertido. São boas memórias de infância que tento manter até hoje. E trazendo meus filhos, minha esposa. Assim como o almoço de domingo, o jogo do burro de domingo também é uma diversão, é um evento, é um passeio, é muito bacana. A gente está no sangue, o sangue nosso é azul. O sangue do Talbatiano é azul, entendeu? Então é uma paixão que não tem explicação. Isso daí é um sentimento que nasce e nunca mais apaga, né? Então você, o clube que você torce, você tem um amor como se fosse uma parte de sua família. E é muito gostoso. Isso aí é maravilhosa. Isso aí é o décimo segundo jogador. Essa torcida aqui é um espetáculo. Isso aí é a alegria nossa quando nós estamos dentro do estádio ali. Isso aí tem, ó. Isso aí é a melhor felicidade que nós temos. Particularmente falando por mim, eu me considerava já um jogador torcedor, né? Acho que todos os times que eu participei, eu era também torcedor dentro de campo. E em Taubaté é mais ainda essa ligação porque eu sou morador da cidade, sou da cidade, cresci aqui, nasci aqui e joguei por aqui, né? Joguei pelo Taubaté. E acho que essa transição de eu me considero hoje também treinador, jogador, entendeu? E torcedor, porque juntando essas três funções. E a graça também com o torcedor, eu acho que eu tenho esse carinho do torcedor para a minha pessoa, por ter abdicado um pouco da minha carreira, né? Tendo muito amor para esse clube, né? Eu sou hoje o jogador que mais vestiu o camiso do Taubaté, com 250 partidas. Então acho que esse elo, né? Essa ligação minha dentro de campo, eu acho que eles sentiam que tinha um torcedor, um torcedor do Taubaté dentro de campo. Então essa situação, a minha criação entre torcida e com a minha pessoa é devido a isso. Acho que ter abdicado tanto tempo, ter jogado tanto tempo no Taubaté. A gente deve muito ao nosso torcedor, porque no momento mais difícil, nossa torcida não desistiu. E até mesmo quando a equipe estava na quarta divisão, foi o torcedor que resgatou o clube daquela situação. Então a nossa torcida é maravilhosa. No momento, sabe, é uma torcida apaixonada, que acompanha os jogos tanto dentro como fora de casa. E hoje a mostra aí, nessa reta final, a gente está colocando mais de 6 mil pessoas dentro do estádio. Então é uma torcida que merece muito Taubaté numa situação melhor. Não, a torcida é uma torcida maravilhosa, sempre nos apoiando. É lógico que teve alguns anos aí que sofreu com os resultados negativos, né. A gente sempre batendo na Taubaté para subir, não conseguíamos o acesso. Mas agora eu acho que tudo vai mudar com esse acesso em 2015 aí. E já comemorando o centenário também. Eu acho que daqui para frente a gente vai dar muita alegria para essa torcida. Eles vão parar de sofrer um pouquinho. A gente merece. Depois de tanto sofrimento, martelando na série A3, a gente chegou a cair para a quarta. No quarto, a divisão foi um sofrimento desgraçado. A hora que a gente voltou e agora não tem explicação. Agora é só comemorar e ano que vem a gente vai fazer uma campanha memorável também. Vamos subir para a primeira divisão. A gente pode ter certeza. A gente vai brigar com os grandes em 2016. Acho que o objetivo de todos, o objetivo da cidade é recolocar o Taubaté na primeira divisão, de onde ele nunca devia ter saído. A gente vai brigar com os grandes em 2016. A gente vai brigar com os grandes em 2016.